Policiais da DEIC, de zóio numa boca de fumo, pô, o DEIC não é pra pegar bandidão? Aí tem bandido, não tem ân ou inho, é bandido, não merece ficar no Itanguá oferecendo aquilo que destroça famílias, né Maria Eduarda Canieto? Polícia já estava investigando um possível tráfico ali no Itanguá, Zona Norte, aqui de Sorocaba. Aí os policiais estavam de olho, perceberam que um jovem, toda vez que alguém passava a pé ou de carro, ele tirava alguma coisa da sacola e entregava na mão dessas pessoas. Claro, polícia chegou perto, foi abordar esse jovem e ele correu. Pulou em um córrego, mas foi abordado pelos policiais. Com ele, a polícia prendeu dentro dessa sacola várias porções de cocaína, de crack, de maconha e também várias notas de dinheiro que eram da venda dessas drogas. Todas as drogas estavam já embaladas, prontas para serem vendidas. Esse homem foi preso em flagrante, levado para a DEIC, onde está à disposição da justiça. E a polícia falou para a gente, Rodrigo, que ele tem 18 anos, mas já tinha passagens também por tráfico de drogas de quando ele era menor.